Olá pessoal, essa é mais uma aula da matéria de pesquisa mineral do curso de técnico em mineração. O tema de hoje é mapeamento geológico e suas ferramentas básicas. Na pesquisa mineral, quando vamos para campo, buscamos encontrar os afloramentos. Os afloramentos são as posições naturais ou até mesmo artificiais da rocha sã ou da rocha pouco alterada, para que a gente possa mapear, amostrar, identificar características. Quando a gente não tem muitos afloramentos disponíveis, a gente pode criá-los artificialmente, através de escavações como cachimbos e trincheiras abertos com escavadeiras ou até mesmo com marreta, pá e enxada. Ao chegar no afloramento, a gente identifica esse afloramento a partir de um código numérico ou através de letras, onde a gente vai tomar as coordenadas a partir de um GPS, anotar na caderneta de campo. Depois a gente faz uma descrição minuciosa do afloramento, tipo de rocha, cor, textura, minerais visíveis, entre outras coisas. Ao coletar amostra, também identificamos aquela amostra, que vai ficar atrelada ao código do afloramento, bem como caso a gente faça fotografias, essas fotografias também ficam anotadas, atreladas ao afloramento. E depois a gente faz, o que a gente vai discutir bastante hoje, que é a determinação da atitude das camadas, que nada mais é do que as medidas de direção e inclinação dos corpos rochosos a partir de uma bússola, usando uma bússola. Bom, a bússola, ela aponta para o que a gente chama de norte magnético, que é diferente do norte verdadeiro. Então, e para cada local do planeta, tem uma diferença que varia. O que eu preciso corrigir quando vou trabalhar com a bússola aqui na Bahia, é diferente da correção que eu preciso fazer lá em Porto Alegre, por exemplo. Essa imagem ilustra essa diferença do norte verdadeiro para o norte magnético. Essa imagem mostra o mapa MUND, onde cada linha indica a declinação magnética necessária. Por exemplo, acompanhando uma dessas linhas azuis que passa aqui no nordeste brasileiro, é a mesma declinação que eu faria aqui no sul da África. Aqui na Bahia, a declinação, a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro é de 23,5 graus. Então, o que é que eu faço? A bússola nova, ela vem zerada. Eu rotaciono a escala graduada dela em 23,5 graus. Eu já fiz a correção, posso usar a minha bússola para o resto do campo. Bom, com a bússola, a gente lê as orientações. E essas orientações são registradas através de uma nomenclatura chamada RUMOS ou Azimuth. O Azimuth é normalmente mais utilizado. Na bússola, ela tem uma escala graduada, que vai de 0 a 360, onde 0 coincidente com 360 é o norte, 90 leste, 180 sul, 270 oeste. Os Azimuth são orientações de alinhamentos expressas em ângulos, como eu disse, de 0 a 360, que cresce no sentido horário. Aqui, a gente pode ver as partes de uma bússola de jolo. Tem a agulha imantada, onde tem uma ponta que indica o norte. Aqui dentro, a gente tem um clinômetro, que serve para a gente medir a intensidade do mergulho ou a inclinação de superfícies ou de corpos rochosos. A gente tem um dispositivo de visada, um espelho. A partir desse pino, que a gente faz a correção que eu falei anteriormente, eu rotaciono esse pino, ele rotaciona essa escala, esse limbo graduado, e eu faço a correção da inclinação magnética. Toda bússola tem também um ou mais níveis de bolha, e para a gente executar qualquer medida, é necessário que, como diz no jargão, a bússola tem que estar bolhada. Ok? Quer dizer que ela está nivelada. Como a gente pode ver nessa imagem, essa é uma bússola tipo bruto, aqui tem um nível de bolha aqui, para eu fazer leituras com a bússola na horizontal, e eu tenho um outro nível de bolha aqui, que é para medir a inclinação. Ok? Esse é o clinômetro, que está aqui apontando para o zero. E aqui eu tenho indicando a setinha, a ponta da setinha que aponta para o norte, consequentemente, a outra aponta para o sul. Como você pode ver, aqui é o zero, 10, 90, 180, 270, 360. Ok? Aqui, explicando mais um pouquinho sobre o dispositivo do clinômetro, ele é utilizado para, como o nome já diz, medir a inclinação de qualquer superfície. Como é uma bússola de geólogo, normalmente a gente utiliza para medir a inclinação dos corpos rochosos, que é uma informação extremamente relevante para a gente saber como ele se comporta em subsuperfície. Ok? Então, basicamente, eu posiciono ele na superfície e rotaciono esse ponteiro até a bolha calar ou chegar no centro. E aí eu leio direto. Então, essa superfície indicada na figura tem um ângulo de 20 graus. A inclinação, ela varia apenas de 0 até 90, onde 90 é totalmente vertical e 0 totalmente horizontal. Não existe valor de inclinação superior a 90. Ok? Bom, no afloramento, a gente, como eu falei anteriormente, mede a atitude das camadas, porque basicamente a gente quer medir a direção do plano, que é a orientação em relação ao norte, como está indicado aqui na figura. Essa é a direção, essa é a linha tracejada e essa setinha indica o mergulho, que é a inclinação da rocha. Aqui mais algumas figuras mostrando uma camada de rocha que tem essa direção e esse mergulho. Aqui a gente chama também essa direção de strike e o mergulho é mais comumente chamado de deep. Aqui a gente tem a representação daquela medida no mapa, onde a gente faz um traço no sentido da direção e um traço perpendicular no sentido do mergulho e escreve a intensidade do mergulho. Uma macete de campo para a gente saber qual é a direção e o sentido, a gente sabe que essas duas linhas são perpendiculares. Ao jogar água em um plano, a linha que a água vai desenhar é a linha de maior intensidade de inclinação. Então, a partir da linha da água, eu sei que aquela linha é a direção do meu mergulho. Porque ele tem a direção da camada e tem a direção do mergulho que são ortogonais. Então, eu meço a direção da camada que é essa, eu meço a direção do mergulho que é essa e meço a intensidade do mergulho que é esse ângulo aqui, que no caso aqui é de 30 graus. você vê aqui indicado o norte, né? Então, a nossa camada de rocha aqui tem uma direção nordeste. Logo, o leste vai estar assim, vai estar para cá. nessas figuras na primeira imagem o técnico está medindo aqui a direção das camadas também, como eu falei, o strike da camada. E nessa segunda imagem o técnico está medindo a inclinação da camada, ok? A intensidade do mergulho também é chamado ou o dip. Para quem vai trabalhar com pesquisa de campo ou geologia de mina vai se habituar bastante com esses termos. Nesse caso também o técnico está medindo a intensidade do mergulho. Dá para ver aqui o inclinômetro. Ele alinhou com aquelas camadas lá e está medindo qual mergulho dessas camadas. Aqui a representação das informações de campo no mapa. Nesse bloco diagrama a gente vê como é o comportamento da rocha em três dimensões. A gente tem aqui a direção da camada em um mergulho de aproximadamente 70 graus. Como é que isso vai no mapa? O mapa é uma representação em 2D. Então eu consigo representar a linha da direção, mas para representar o mergulho eu preciso desse símbolo e desse número que é a inclinação dele. Nesse caso aqui a gente tem uma camada de rocha que a inclinação é 90 graus então eu consigo aqui representar a partir desse símbolo e aqui em camadas horizontais eu só vou representar por exemplo existem outras camadas abaixo dela mas o que é representado no mapa é o que está exposto o que está superficial então só vai aparecer essa primeira camada de cima e o símbolo para o tipo horizontal é esse que está aqui uma bola e um X bom aqui sobre a utilização da bússola no campo eu acho que teremos oportunidade esse semestre ainda de fazer isso de forma prática nas aulas presenciais nessa primeira imagem o técnico mede a direção das rochas das camadas o strike nessa segunda camada ele está medindo a intensidade do mergulho e na terceira ele mede o sentido do mergulho por exemplo a notação de atitude seria talvez aqui azimuth 100 mergulhando 70 graus para nordeste beleza esse vídeo ele é em inglês eu vou passar ele aqui rapidamente para a gente ver a utilização da bússola no campo esse é um vídeo da propaganda da bússola ok então eu gostaria introduziu a verdadeira o resultado do é o o o a o o o de outras transidades em diversas maneiras. Primeiro, a compass norte é orientada paralelo ao lado do main, fazendo o axis a única transidade que pode simultaneamente measure strike-and-dip de qualquer plane em qualquer configuração, ou seja, através de contactos ou siding methods. Porque a lida pode rotate 360º ao lado da maior axis, strike-and-dip pode ser measured em qualquer plane, including overhangs, near horizontals, and those needing extension. The axis is also unique because of its novel lid protractor and ability to rotate 360º around its minor axis, making it the only transit that can simultaneously measure, trend, and plunge of any lineation on any surface, including overhangs. Because the lid acts as a key measurement plane, you don't need map boards or notebooks anymore to extend or create measurement surfaces. The unique hollow siding tube through the hinge allows for easy measurements of directional bearings and vertical angles, eliminating the need for mirror and siding arm. To sum up, the axis is a new twist on the traditional pocket transit, designed by geologists, for geologists and other field professionals. This Ursula has the advantage of you, in the same position, you can read the direction of the line and the attitude. You don't need to change the direction of the line to read the deep, which is the mergulho, and you can read the direction of the line. So, no levantamento geológico de campo, normalmente, a gente porta a bússola, GPS, martelo, saco de amostra. Nesse desenho esquemático aqui embaixo, a partir da informação que eu extraí com a bússola aqui em cima, eu consigo projetar essa informação para a subsuperfície. Nesse caso, a gente quer saber a profundidade de uma fundação, onde vai encontrar a rocha-san, eu tenho essa rocha-san exposta aqui, e pela informação que eu li no campo, a partir da bússola, eu consigo estimar a profundidade que essa rocha-san vai estar em subsuperfície. aqui um exemplo da anotação, que a gente lê com a bússola, por exemplo, tem aqui, o azimuth normalmente é representado por três números, a inclinação, como eu falei que é de 0 a 90, aqui a forma mais usual e mais fácil de utilizar hoje, acho que é bem prático, esse último indicado aqui, o método Deep Direction, que a leitura é essa, no caso que está escrito, é 30 graus para a direção 140. O que eu estou dizendo aí, é a intensidade do Deep, ou do mergulho, e a direção do mergulho. A direção da camada fica implícito, já que eu sei que a direção da camada é ortogonal à direção do mergulho. A ortogonal que eu digo é perpendicular à direção do mergulho. Ok? Aqui é a representação no mapa. O mapa tem que ter indicado o norte, indicado a escala, e aqui as medidas plotadas no mapa a partir das coordenadas que eu tirei com o GPS. Então, eu tenho essa direção aproximadamente nordeste, com um mergulho de 30 graus. Essa direção também nordeste, com um mergulho de 35 graus. Aqui uma direção noroeste, com um mergulho de 50 graus. Aqui também noroeste, com um mergulho de 50 graus. Ok? Nessa imagem, o técnico está lendo lineações, que pode ser em plano de falhas. Quando um bloco de rocha desloca sobre outro, ele deixa ranhuras. E essa ranhura é uma alineação que a gente também pode ler no campo. Ela indica o sentido do deslocamento do bloco. Bom, aqui é uma imagem de um afloramento da Serra de Jacobina. Já indicado o mergulho que foi lido com a bússola nesse campo. Então, fizemos essas leituras do campo e agora vamos criar o nosso mapa. A cartografia, ela se preocupa com essa representação do espaço físico através de mapas e cartas ou perfis. E existe um padrão para criar, para elaborar esses mapas. E é um pouco desse padrão que a gente vai falar hoje. A gente utiliza as coordenadas. As coordenadas geográficas são aquelas que a gente aprendeu na escola, de latitude e longitude, que está relacionada à distância que está, por exemplo, do Equador ou do mediano de Greenwich. Na mineração é mais utilizada a coordenada UTM, que é uma coordenada representada em forma métrica. Todo mapa é necessário que ele tenha uma escala. A escala, ele me dá uma ideia do tamanho das coisas no mapa. Por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui, que é a distância entre os Estados Unidos e a Índia, no mapa é 45 centímetros. Na realidade, é 13.600 quilômetros. Isso fica representado, vai estar representado aqui no cantil do meu mapa, quanto representa cada centímetro. Então, essa é a notação de uma escala. Por exemplo, a leitura aqui é que um centímetro no mapa representa 25 mil centímetros, ou 25 metros na realidade. Um centímetro aqui no mapa representa 50 mil centímetros. Um centímetro no mapa representa 100 centímetros. O que seria uma representação de um para um? Quer dizer que, para cada centímetro no mapa, é um centímetro na realidade. Então, é uma representação em tamanho real. Um mapa da Bahia, por exemplo, ele é de um para um milhão, em várias cartas de um para um milhão. Quanto maior esse número, quer dizer que essa área é mais abrangente, e que esse mapa é de menor detalhe. Se eu tenho um mapa de um para um, ele é extremamente detalhado. De um para 25 mil, ele é detalhado. E de um para um milhão, ele é pouco detalhado. Bom, os mapas topográficos, ele tem o objetivo de representar a planimetria, a altimetria e aspectos artificiais. Aqui a gente tem o exemplo de um mapa topográfico de uma mina, onde ele representa aqui, reis de ventilação, o contorno da galeria, os projetos. Ok? É interessante que todo mapa precisa ter aqui, indicação do norte, e aqui no cantinho aqui embaixo. Aqui mais embaixo, a escala, que no caso ele está de um para mil. Curvas de nível. Muitos mapas que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, eles são representados em curvas de nível. Curvas de nível, elas representam a altimetria do terreno. Né? Imagine, nessa imagem, esses planos imaginários, cortando o terreno, e formando uma linha. E tudo isso plotado no mapa, como está aqui embaixo. Né? À medida que a gente trabalha com muitos mapas, a gente consegue visualizar a curva de nível plotada no 2D, no mapa, e visualizar ela em 3D. Então, esse morro, no mapa, ele ficaria com esse formato. Né? Esse vale, no mapa, ele teria esse formato. Eu fiz uma animação, para ficar fácil da gente entender. Então, aí vai aparecer as curvas de nível. Eu coloquei em perspectiva, para vocês poderem ver. Ó, o relevo. E agora tirei o mapa, deixei só a curva de nível. para ver, por exemplo, essa área aqui, a parte mais alta. Essa linha vermelha, é a parte mais alta, da nossa topografia. Vamos ver novamente. Então, cada linha e cada cor, representa, uma cota. Bom, e a partir dessas curvas de nível, eu posso desenhar, um perfil topográfico. através de uma, um papel milimetrado, eu transfiro essas, cotas indicadas aqui, para um perfil, para eu conseguir representar o relevo. Isso aqui é um perfil topográfico, ou também uma seção. Eu posso, inclusive, se eu tiver medidas, das camadas, já desenhar ela, para ter uma ideia, como é o comportamento em, superfície. Também fiz uma animação, para a gente entender, como é a visualização, de uma seção. Ok? Então, eu consigo ver, o comportamento, dos corpos rochosos, em subsuperfície. A partir daquelas medidas, tomadas, na superfície, eu posso projetar isso, para a subsuperfície. Aqui são algumas convenções, de simbologias, que são, usadas nos mapas, por exemplo, minas paralisadas, minas em atividade, shaft, e o cerchaminé. Então, são padrões, de vocês. Eu vou, compartilhar, essa apresentação, com vocês. Mas, obviamente, é algo que a gente, não precisa, gravar. Se for, parte do trabalho, de vocês, futuro, a elaboração, de mapas, vocês vão ter acesso, a esse tipo, de informação. Aqui, as convenções, de representação, de estradas, rios, de ponte. Coloquei aqui, para ilustrar, para vocês conhecerem. Mas, como eu disse, caso seja necessário, isso é fácil, de consultar. Bom, o mapa geológico, padrão, é necessário, que ele tenha, todos esses componentes. Então, tem essa área, onde vai ficar, o mapa. Aqui embaixo, um perfil, geológico, que vai estar, representado no mapa, uma linha, dizendo onde esse perfil, foi feito. Uma legenda, geológica, redizendo, cada cor, representa, qual tipo, de rocha, uma legenda, de simbologias, a legenda, topográfica, a localização, no estado, e autores, além de ter título, e escala. Esse é o padrão, de um mapa geológico. Aqui, são algumas simbologias, para representar, os diferentes tipos, de rocha. diferentes tipos, de carbonato, são representados, por esse tijolinho. Rochas magmáticas, tem várias simbologias, para rochas vulcânicas, rochas intrusivas, rochas metamórficas, e rochas sedimentares clássicas. Aqui, no detalhe, conglomerados, alenitos, siltitos, folhelhos, argelitos, e calcários, todas essas rochas sedimentares. Xisto, que é uma rocha, metamórfica, e granito, e basalto, que são rochas ígneas, uma plutônica, e outra vulcânica. que são as simbologias, das representações, de falhas geológicas. Então, falhas com brecha, esse é o, a falha com indicação, do mergulho, a falha com a zona de cisalhamento, ok? São padrões geológicos, aplicados ao mapa. O mapa também, ao invés de estar com aquela simbologia, pode ser representado por cores, como está no exemplo aqui, existe um padrão, para cada tipo de rocha também. E aqui um exemplo, de um mapa geológico, como eu comentei, tem a indicação do mapa, do norte, tem a indicação da escala, e tem a legenda geológica, tem o mapa do estado, ok? Só faltou o perfil geológico. No mapeamento de galerias, nesse exemplo, a gente tem aqui, o mapeamento da face, o mapeamento da parede esquerda, e o mapeamento da parede direita, e o mapeamento do que a gente chama, de linha do grid, que seria o que passaria na linha do grid. A linha do grid é um metro e sessenta do piso, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem que ter essa visualização tridimensional. Então eu vou mapear uma parede, mapear outra parede, mapear a face, e tudo tem que estar representado depois, na mesma cota. Então eu transfiro tudo para o que eu chamo aqui, a linha de grade, que é essa linha aqui, de mais ou menos um metro e sessenta do piso, como está aqui indicado. Então, os corpos de minério estão aqui no teto, eu projeto, vou mapear ali a face, tomar o mergulho, e para representar no mapa, vou projetar tudo para essa cota do mapa. E aqui ele vai ficar assim. minério, falha, aqui a indicação da direção e do mergulho da falha, e aqui a indicação da direção e do mergulho do minério. e aqui uma representação, de um mapeamento, de galeria subterrânea, como está indicado aqui, uma visão em perspectiva, em que eu tenho as diferentes faces, isso é feito, fazendo um compilado de vários mapeamentos de faces, depois eu faço a interpretação, a extrapolação dessa informação, para gerar o mapa do nível, como está aqui representado. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de um, de um mapeamento da face, da galeria, como está aqui indicado, e aqui, da parede. Ok? Por hoje é isso, eu queria apresentar para vocês, eu fico à disposição, para que tiverem dúvidas, e espero que a gente tenha a oportunidade, de ter uma aula presencial, para fazer uma aula prática de bússola, ok? Um abraço. Um abraço.